Música Sujeito metido a ser direito, vai ver que é babacuara Sujeito com pinta de perfeito, vai ver que é babacuara Sujeito metido a ser direito, vai ver que é babacuara Sujeito com pinta de perfeito, vai ver que é babacuara Quando dança, não gosta de encostar, se namora, namora pra casar Não se mete num pagode, eu nem sei como é que pode Sujeito metido a ser direito, vai ver que é babacuara Sujeito com pinta de perfeito, vai ver que é babacuara Quando dança, não gosta de encostar, se namora, namora pra casar Não se mete num pagode, eu nem sei como é que pode Quando dança, não gosta de encostar, se namora, namora pra casar Não se mete num pagode, eu nem sei como é que pode Sujeito metido a ser direito, vai ver que é babacuara Sujeito com pinta de perfeito, vai ver que é babacuara Sujeito com pinta de perfeito, vai ver que é babacuara Sujeito com pinta de perfeito, vai ver que é babacuara Sujeito com pinta de perfeito, vai ver que é babacuara A CIDADE NO BRASIL